sangria de vinho então agora a gente vai para uma receita eu já tô com minha taça aqui pronta minha fruteira desse meu bolso você pode usar uma jarra na sua casa também então pra gente começar eu vou começar com o corte das frutas algumas rodelas de laranja vamos adicionar algumas rodelas dentro da minha fruteira vamos agora com algumas rodelas de limão siciliano que também vai fazer parte da minha receita estou cortando rodelas bem finas vou deixar a outra metade pra gente extrair o suco do limão siciliano que vai compor a minha receita geralmente nós fazemos sangria com vinho seco mas se você tem um toque adocicado no seu paladar gosta desse toque você pode usar um vinho suave então aqui eu vou adicionar o vinho na minha sangria então 400 ml de vinho tinto 100 ml de suco de laranja um toque de 20 ml de xarope de baunilha Mário se eu não tenho xarope eu posso utilizar uma essência de baunilha pode utilizar a sua essência de baunilha sem problema algum eu tenho 50 ml de brandy meu destilado de uva e apenas um toque de 20 ml de licor triplo sec licor de casca de laranja lembra da minha metade do limão bom pois bem vamos espremê-la direto aqui aqui tem aproximadamente de 15 a 20 ml de suco de limão siciliano agora a gente vai vir com um toque de especiaria eu tenho aqui na minha mão um punhado de cravo a gente vai adicionar esse punhado e algumas estrelas olha que legal de anis então coloquei aqui quatro estrelinhas de anis com a minha bailarina nós vamos misturar toda esta receita e agora que eu finalizei eu posso tampar e a minha recomendação é que você leve a geladeira o ideal é no dia anterior que vai ficar essa infusão extraindo os sabores do limão da laranja do cravo do anis estrelado agora minha sangria vai ficar um pouco mais encorpada então mantém na geladeira vamos agora retirei da geladeira cheguei aqui e vou preparar o meu coquetel para servir o meu convidado eu recomendo que você utilize uma taça de vinho ou uma taça de gin tônica para a gente preparar essa sangria como é que a gente vai fazer é muito simples é a parte de finalização do coquetel vou adicionar gelo posso utilizar na mesma fatia ou colocar uma nova fica a seu critério de laranja e uma rodela de limão mais gelo com o auxílio de uma concha nós vamos retirar a minha sangria e despejá-la na taça uma parte de sangria para duas partes de água com gás ou clube soda um pouco mais de gelo para ficar uma taça bem refrescante uma maneira de você entregar e servir uma bela sugestão de sangria finalizada com esse toque de refrescância e esse toque de carbonatação que vai ajudar até a levantar esses aromas todos que estão presentes na sangria um e aí e aí e aí e aí e aí